Sempre sonhou em ser um mestre Pokémon de verdade? Então conheça a PokéShop que tem a pelúcia do seu monstrinho favorito e ainda PokéBolas em tamanho real pra sua jornada a Pokémon. E o melhor de tudo, Fantasma, é frete grátis pra qualquer cidade do Brasil. E você também pode usar o cupom ONIGANGER pra ter 10% de desconto na sua compra e deixá-la bem baratinha. Ainda não conhece a PokéShop? Então entra lá e capture o seu próprio Pokémon. Link na descrição. E aí, Fantasmas, sejam bem-vindos ao Ligangar e a mais uma dose de Pokémon competitivo aqui no canal. Vocês votaram e 59% decidiram que o tipo do vídeo de hoje será o noturno. Quer dizer, pelo menos eu chamo de noturno, eu vejo algumas pessoas falando sombrio. Enfim, tô me referindo ao tipo Dark. Foram cerca de 4.500 votos nele e de todos os quase 7.500 que a enquete recebeu. Se essa não foi a sua escolha, fique suave. A votação para o próximo episódio da série já tá aberta. Basta clicar no card que tá aparecendo no canto da sua tela e decidir o seu tipo favorito dentre 5 opções. As de hoje são Fada, Gelo, Lutador, Normal e Elétrico. Agora ficou difícil, hein? Mas se mesmo nenhum desses for o seu predileto, daí comente qual é a sua sugestão aí embaixo nos comentários, pra que eu possa acrescentá-lo na enquete da próxima semana. Só que dá uma conferida se não já rolou um episódio desse tipo. Você pode tá meio perdido na série. E pra ficar mais fácil de checar essa informação, criei uma playlist com todos os episódios já lançados até hoje. Ela tá aparecendo novamente no canto da sua tela e o link deverá estar na descrição desse vídeo. Combinado? Então fechou. E eu nem preciso lembrar que o LJ Darkrai e o Lord Rek são os caras que me ajudam com essa série, né? Quer vencer os amigos, aprender sobre competitivo ou entender como se constrói um time de Pokémon? Então você precisa conhecer os canais desses dois caras. Além de manjar demais do cenário competitivo, eles têm sido super prestativos comigo. E só de ouvir o que eles falam, creio que já melhorei demais a minha percepção sobre as batalhas e o metagame. Inclusive entrei no top 500 da ladder da Tier Overuse e da Smogon com o time de Volcarona que vi no canal do Rek. Então vai lá dar uma conferida no trabalho dos caras assim que terminar esse vídeo. Não esquece não, hein? E também aproveita pra já deixar um like nesse vídeo aqui caso esteja gostando da série e queira mais episódios. A quantidade de joinhas é o principal termômetro que tenho pra saber se tão curtindo. E confere ainda se tá inscrito no Liga em Engar. Sabe como é o U-Bug, né? Ele tira inscrição sem sequer avisar. Mas enfim, como temos feito tradicionalmente, vamos começar o ranking pelas menções honrosas. As três do tipo Dark são Alola Muk, Crocodile e Crodant. A Alola forma de Muk mudou totalmente o cenário pra esse Pokémon. Até então posicionado na tier mais baixa da Smogon, o Muk finalmente tá livre pra brilhar. A nova tipagem conquistada em Alola é incrível defensivamente, com resistências bastante úteis e ainda imunidade ao tipo psíquico. O que o permite ser uma entrada razoavelmente segura contra Pokémon desses tipos, principalmente Mega Lakazan e Tapu Lele. Além disso, Alola Muk tem stabs muito bacanas, como o Pursuit, uma verdadeira armadilha pra esses monstrinhos psíquicos. Knock Off pra remover itens. E Poison Jab, que somado à habilidade de Poison Touch é praticamente um spam de envenenamento no time adversário. Um dos reis de Underused, Crocodile, também fez por merecer essa menção. E assim como a maioria dos Pokémon desse tipo, Crocodile usa e abusa de Knock Off, um dos golpes mais espamáveis do game. Ofensivamente, Crook tem um bom ataque e uma speed decente, além de acesso a golpes como Super Power e Stone Age, que fazem dele uma grande ameaça. Defensivamente, é razoavelmente Bull, que ainda pode setar Hawks e irritar times tal Contout. Nessa temporada de VGC, ganhou notoriedade por ser um dos melhores Intimidators e também por sua resistência ao tipo rocha. Por fim, temos Croodont. Não fosse por sua baixíssima speed, seria um dos melhores Sweepers do jogo. Ainda assim, é bastante perigoso graças à habilidade de Adaptability, que aumenta ainda mais o poder dos stabs, somado com sua boa pontuação em ataque físico e ainda um stab priority, que é o Aqua Jet. Croodont também tem acesso a interessantes Boosting Moves, como Swords Dance e Dragon Dance, lhe permitindo desempenhar de forma eficaz o papel de Wallbreaker. Bom, então agora sim, bora pro Top 10 propriamente dito. E quem abre é Mandibus. O Urubu teve destaque no início do meta de X e Y, quando era o principal e talvez único counter de Egg Slash, na época ainda em Overusage, onde reinava absolutamente. Mandibus ainda é uma entrada segura pra Spore, graças à habilidade de Overcoat, o que também fez dele uma boa resposta pra Brelons. Esse Pokémon também tem acesso a Taunt, Defog, Rewind, Rust, Fallplay e U-Turt, todos moves bastante úteis competitivamente. Mandibus é bastante bulky, pode ser usado como pivô defensivo e ainda único removedor de hazards viável, do tipo Dark, caso você goste de jogar Monotype. Na nona colocação temos Hydreigon. Hydreigon apareceu na nossa lista do tipo Dragão e retorna à nossa série hoje com o tipo Noturno. Como já disse, o maior problema de Hydreigon, assim como o da maioria dos dragões, foi a criação do tipo Fada. Em Black and White, Hydreigon foi um excelente Wallbreaker, mas em X e Y teve problemas com monstrinhos como Clefable, Togekiss e Azumero. Rebaixado pra Underused, encontrou o seu lugar, mas segue útil em Overused com seu set de Choice Packs, spamando massivos Dark Pulse e podendo se valer do acesso a U-Turn pra pivotear e ganhar momentum pro seu treinador. Overused na quarta gen, Wevile voltou ao topo em X, Y e Horas e por isso fez por merecer nosso oitavo lugar. Altas pontuações em ataque e speed são os principais pontos positivos desse Pokémon, além da combinação Gelo e Noturno, acesso a Priority com Ice Shard e Pursuit, que pode trapar alguns Pokémon bastante usados, principalmente Latios. O Wevile ainda prende Low Kick, o que não o deixa tão impotente diante de Tyranitar e Ferrotorn, por exemplo. Com a explosão de Tapu Fini, acabou perdendo espaço nesse início de Sun Moon. Em sétimo, temos Darkrai, literalmente um dos maiores pesadelos de Ubers até a sexta geração. Sua auto-speed taeril acesso a Dark Void permitia que Darkrai colocasse praticamente qualquer Pokémon pra dormir em 80% das vezes, justamente a chance de acerto desse golpe. Com o nerf do Move, que passou a ter apenas 50% de Accuracy, Darkrai deve cair nos ranks de Usagem e Viabilidade de Ubers, mas ainda tem potencial como Sweeper. Afinal, 135 de Especial Ataque Básico não devem ser desprezados nunca. A sexta posição é do B-Sharp, que ganhou popularidade graças ao nerf do tipo Metal na transição da quinta pra sexta geração. Pra quem não se lembra, até Black and White Steel Types resistiam aos golpes noturnos e fantasmas, o que não acontece mais. B-Sharp é um dos grandes responsáveis na queda de Usagem de Stick Web e também na cautela ao defogar o campo. Graças a sua habilidade Defiant, sempre que tem um stat reduzido, ganha dois estágios em ataque. E isso, combinado a Sucker Punch, Knock Off e Iron Head, pode te garantir um Sweep. B-Sharp também foi um grande checker de Egg Slash no início do metagame de Kalos. Chegando à metade do top 10, temos Seblai e Mega Seblai. Top 3 fantasmas da semana passada perdeu duas posições no ranking dos noturnos e ficou com o quinto lugar. Até a Gen 5, Seblai era apenas conhecido como um dos Pokémon com maior quantidade de imunidades, mas tudo mudou quando ganhou Prankster como Hidden Ability. Essa habilidade deu prioridade aos principais golpes de Seblai, como Taunt, Recovery e Willow Wisp, tornando o Pokémon muito mais útil na quinta geração. Em horas, cresceu ainda mais graças a sua Mega Evolução. Com Magic Bounce, Mega Seblai reflete de volta algumas coisas importantes, como Hazards e Status Negativo. Esse fator deu maior segurança pra quem gosta de usar Team Style. Mew, Mega Medicham e Life Orb Gengar, três dos principais destruidores desse estilo de equipe, beiram a inutilidade diante de um Mega Seblai. A consequência disso foi o banimento pra Ubers. Em quarto, ficou Rupan Bound, um dos melhores Wall Breakers de Omega Ruby e Alpha Sapphire a partir do momento de sua distribuição. Rupa o provocou pesadelos em seus adversários, tal a sua imprevisibilidade. Ele pode ser atacante físico, atacante especial e Mixed Sweeper. Pode carregar Life Orb, Assault Vest, Choice Packs e Choice Band. Enfim, tudo isso mostra a versatilidade de um dos Pokémon mais temidos do final da sexta geração. Só que claro, enquanto era permitido em overused, né? Já que Smogon terminou banindo Rupa e mandando ele pra Ubers. Enquanto foi o U, esse é um daqueles Pokémon que modificaram todo o metagame, trazendo de volta a popularidade dos Pursuiters a fim de trapá-lo e eliminá-lo. Abrindo o pódio de hoje, temos Tyranitar e sua Mega Evolução. Tyranitar é um monstro historicamente. Um daqueles que vai geração, vem geração, segue no topo da cadeia alimentar. Grande movepool e boa versatilidade de sets, Tyranitar fez história na Gen 3 com seu lendário set Tyraniboa, que nada mais é do que um subpunt com Thunderbolt, Flamethrower ou Ice Beam. Esse set era capaz de derrubar qualquer stall da época. Na Gen 4, foi buffado com o boost de 50% na Special Defense debaixo da Sunstorm e ainda comemorou a degeneralização dos ataques de cada tipo separados entre físico e especial. A partir desse momento, pôde usar todo o seu poder ofensivo com stabs como Crunch e Pursuit. E cresceu ainda mais em Black & White a geração das Guerras Climáticas. Nela foi bastante útil com seu Sand Stream e na guerra contra o Drizzle do Politoad. Mesmo a Sunstorm sendo nerfada na Gen 6, isso não foi capaz de diminuir a usagem de Tyranitar. Particularmente, acho ele um dos melhores monstrinhos de todos os tempos. Quando você espera um defensivo, surge um Scarf. Quando espera um Mega Dragon Dancer, aparece um Mixer de Ataque. Enfim, a imprevisibilidade desse Godzilla é incrível e assustadora. Com a segunda posição, ficaram Greninja e Ash Greninja. Sem fantasmas, eles não foram os vencedores. Greninja é um Pokémon incrível, seja com Protein ou Battle Bond. E não à toa foi Ubers na geração passada. Sua Absurdo Spirit Tear, combinada com uma boa coverage, grandes habilidades e possibilidade de setar algumas Hazards em campo, fazem do sapo um dos grandes Pokémon das mais recentes gerações. No entanto, como Dark Type, Greninja não é o melhor. Não à toa que com Protein, que transforma todo o Move em Stab, não é muito frequente o uso de Dark Pulse. Esse golpe só passou a fazer parte de Ash Greninja pela perda de Protein e aí sim ter que se valer de seus dois Stabs. Repito, Greninja é incrível, mas pra não ficar também tão repetitivo, já que ele foi o campeão do tipo água, dessa vez ficou apenas, entre aspas, com segundo lugar. E finalmente, chegamos à primeira colocação do ranking dos melhores Dark Type Mons de todos os tempos. E aí, fantasmas, há algum palpite? Eu sei que nós somos fracos aos noturnos, mas esse campeão tá molezinha de acertar, então comenta rapidinho aí embaixo qual o seu chute. Já comentaram? Então, o grande vencedor do Top 10 do tipo noturno é... Tan-tan-tan-tan... Ivelton. As Asas da Destruição, um dos dois lendários símbolos de X e Y, é uma das grandes forças dos Ubers. Ivelton ficou conhecido por ser checker de Arceus graças ao seu lado bulk e acesso a Fallplay, principalmente contra os usuários de Swords Dance. Ivelton ainda tem uma boa coverage, podendo ser um atacante especial com a tria de Heat Wave, Dark Pulse e Oblivion's Wing. Quase impossível de ser parado, além de um bom revenge killer se estiver segurando o choice car. Em uma terra dominada pelo Deus Pokémon, por dois monstros primitivos, e ainda com a ascensão de Xernus, Ivelton consegue ser uma grande ameaça, coisa que em Ubers, Greninja não conseguiu fazer. Por hoje é isso, pessoal. Como sempre faço questão de lembrar, esse Top 10 não é os meus favoritos, e sim, os mais poderosos competitivamente. E justamente por isso é que peço a ajuda do LJ e do Rec, pra que consigamos montar listas mais coerentes e também balanceadas entre espécies de todas as regiões. Caso discorde desse ranking, crie o seu e comente aí embaixo. Fique à vontade pra fazer dos seus preferidos, caso queira. No campo dos comentários, vale tudo. Menos ofensa e intolerância com a opinião dos outros. Não esquece também de votar pra decidir o tipo do vídeo da semana que vem, e claro, deixe um like aí embaixo e inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade do Ligenga. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.